Não quer que tenha fim, ela quer que isso nunca tenha fim Tô com as alíquias no shopping, passo na lojada, chanel só pra comprar uns rins Se arrepiar com meu toque, não toque, me fala bem, se se tiver afim Sobe em cima e só pode, só pode, só pode, não tem nenhuma dor de mim Fode jam, tipo, fode jam, tipo, oh, oh Quem me guita na madruga, mano, ela vem pra me dar Fode jam, tipo, ela fode jam, tipo, oh, oh